Música Criciúma no Heriberto Ilze Música O adversário larga na frente, 1 a 0 Jogada de bola parada Música O Tigre busca o empate, mas o atacante pifa na conclusão O jogo segue com boas chances de ambos os lados Música Mas o Criciúma é quem chega ao empate Bela jogada, giro rápido para o gol, 1 a 1 Música O jogo esquenta no Heriberto Ilze Chances para a virada dos dois lados Música Mas a sorte está do lado do Criciúma Cobrança de falta Longe da área, hein E o goleirão bateu roupa Tigre 2 a 1 Música Música O Criciúma chegaria ao terceiro gol Oportunismo no rebote da jogada Música Festa no estádio 3 a 1 Criciúma Música E cabia mais O adversário escapou inclusive de sofrer mais gols Vejam as jogadas Música Final no Heriberto Ilze Música 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 Música